Olá a todos, nessa aula nós vamos falar sobre os diferentes sistemas de mineração, só uma breve explicação e não um aprofundamento daquilo que é os principais sistemas de recompensa para fazer com que pessoas disponibilizem máquinas para fazer a validação das transações e operações das blockchains das mais diferentes criptomoedas existentes. Então, para começar, a gente vai começar pela Proof of Work, que é o sistema de mineração adotado pelo Bitcoin, onde a ideia central é a redução de ataques cibernéticos e spam, através de uma validação e de um sistema de recompensa onde as pessoas que fornecem poder computacional para que outras pessoas possam fazer a validação das transações na rede através daqueles computadores, essas pessoas conhecidas como mineradores ganham como recompensa Bitcoins, conforme você viu na aula, o guia do Bitcoin postado anteriormente. Se você não viu, volta lá algumas aulas, e essa é a principal aula, uma das principais aulas teóricas aí, que você precisa ter e ter visto para entender esta aula daqui. Então, basicamente, Proof of Work é um sistema de prova onde exige um esforço da máquina para provar a realização de uma tarefa. Em troca disso, ela ganha Bitcoins ou outras criptomoedas daquela que está utilizando esse sistema. Podemos colocar aqui também a Dash, que utiliza o sistema Proof of Work, só que é um Proof of Work híbrido, onde ela utiliza um sistema de Masternodes, que a gente vai falar em outra aula, que facilita o trabalho dos mineradores que também ganham, esses Masternodes que também ganham como recompensa algumas moedas e se torna algo rentável no longo do tempo. O Bitcoin utiliza o Proof of Work hash-cash, que é uma corrida por computadores mais poderosos. Então, exige maior capacidade de processamento. Aquela pessoa que tem um galpão de máquinas, ou que tem um galpão de máquinas que consegue fazer mais validações e mais processamento, ela tem uma chance maior de conseguir ganhar aqueles atuais 12.5 Bitcoins a cada 10 minutos. A Litecoin também utiliza um sistema de Proof of Work, só que utiliza um sistema um pouco diferente, que é o sistema Script, que é um pouquinho mais rápido que o anterior, mas também exige uma maior capacidade de armazenamento. Então, ela, diferentemente do Bitcoin, que exige maior capacidade de processamento, a Litecoin, a Proof of Work Script, exige mais armazenamento da rede. E a Moreira utiliza a Proof of Work Kryptonite, que equilibra a capacidade das máquinas, permitindo que pequenos tenham a mesma chance do que especialistas que têm uma quantidade maior de máquinas. Ela valida de acordo com a capacidade de cada máquina. E existem diversas de outras, o tempo todo surgem cada vez mais sistemas de Proof of Work novos. Então, existem a X11, a Grostel, a Kekak, a Mirage, a FT1, a Quark, a SHA-3, entre outras várias aí. Então, basicamente, esse é o sistema Proof of Work. Um sistema que veio a ser a evolução do sistema Proof of Work, mas que ainda não conseguiu ser 100% desenvolvido a uma potência que as pessoas acreditam em confiar. Então, o sistema Proof of Stake, que é a Prova de Participação. O que é a Prova de Participação? Basicamente, quando você tem quem tem mais moedas e deixa elas disponíveis para a rede, fazer a validação das transações e pegar essas moedas emprestadas, elas ganham, como recompensa, mais moedas. O sistema Proof of Stake, ele apoia pessoas grandes e pequenas a participarem do projeto e também apoia e incentiva as pessoas a assegurar a maior quantidade de moedas possível, no longo prazo, em troca elas vão ganhar uma rentabilidade maior. É como se fosse uma poupança automática. É só você deixar suas moedinhas paradas lá dentro e congeladas para que a rede utilize, que você vai aumentando o seu aporte, a sua quantidade de criptomoedas que utilizam o sistema Proof of Stake. O nó deve provar que possui acesso a uma quantidade mínima de moedas para ser aceito na rede, e as moedas que utilizam geralmente são a Cardano, a Decree, que é a híbrida, a NewShares e a Blackcoin, entre várias outras aí. O pros dessa tecnologia é que ela exige menos energia que o sistema Proof of Stake, que exige muita capacidade de máquina, de processamento, de energia, de gasto energético, e você também mantém posse sobre as suas moedas. Então, essa é uma grande vantagem. Você não precisa ficar se desfazendo constantemente das suas moedas para aumentar a posição das suas moedas. Você não precisa ficar o tempo todo realizando lucro e reinvestindo pesado em novas máquinas. O contra dela é que pode ocorrer uma perda de consenso da rede, que pode provocar o caos interno nesse sistema. E um outro ponto que pode ser negativo é que você precisa deixar pelo menos a máquina ligada com as suas moedas em staking, 24 horas ligadas por dia, 12 horas por semana, e mesmo que você terceirize isso, ou seja, você contrate alguém para deixar ligado, você vai depender muito do sistema de segurança dos staking, porque eles estão o tempo todo constantemente com os IPs expostos para um possível ataque de rede, ataque de hacker. Então, essa tecnologia é muito promissora, mas na minha opinião ela precisa evoluir bastante ainda para a gente sentir segurança e substituir totalmente ela em relação ao sistema Proof of Work. Nós temos também o sistema Delegated Proof of Stake, que começou através da criptomoeda EOS, que foi a primeira criptomoeda que surgiu com essa novidade, que é um tipo de algoritmo usado por redes de blockchain de criptomoedas para alcançar consenso distribuído. Então, o Delegated Proof of Stake utiliza a votação interpronial, que combina com o sistema social de reputação para alcançar consenso. Basicamente, quanto maior a reputação, maior a probabilidade de você ser um minerador e um validador da rede, maior a possibilidade de você fazer a validação das transações. Então, implementa uma camada de democracia tecnológica para reduzir os efeitos negativos da centralização e são feitas votações para eleger dois tipos de usuários especiais, as testemunhas e os delegados. Então, a criptomoeda EOS, ela tem um sistema de mineração de uma evolução do Proof of Stake, mas ainda também precisa de bastante experiência de vida útil para a gente saber se é uma tecnologia segura ou não. A gente tem que lembrar sempre que estamos falando de um mercado que começou há 10 anos e essas altcoins em grande maioria surgiram após 2016 e 2017. Então, elas não têm nem, às vezes, 2 anos ou 3 anos de vida útil, que elas mal foram testadas ainda. A EOS, ela utiliza 21 produtores de bloco ao invés de mineradores e, geralmente, essa mudança e essas alterações nesses 21 produtores, ela é constantemente delegada e votada. A abordagem da EOS também tem o potencial de aumentar a velocidade de processamento das transações. Qual é o ponto negativo do Delegated Proof of Stake? O mecanismo de validação das transações da EOS torna o sistema vulnerável à compra de votos, ou seja, as pessoas podem ter a possibilidade de oferecer propina para grandes players desta blockchain e conseguirem votos. Esse é um grande problema. Então, a compra de votos e a consideração de poderes de alguma pessoa sobre a rede, como se tivesse ali alguém que tivesse uma influência muito grande que poderia influenciar os votos das pessoas. E nós temos também agora a Lizet Proof of Stake, que se chama L-POS. É uma versão aprimorada também da prova de participação, Proof of Stake, e com a L-POS, o usuário terá a capacidade de alugar moedas de carteira de diferentes pessoas que podem pagar um porcentagem como recompensa. Então, quanto maior a quantidade alocada para o nó completo, maior as chances de que esse nó completo seja selecionado para produzir o próximo bloco. Então, nessa blockchain da Waves, você pode pegar literalmente o que tu vai desemprestado para fazer a validação das transações. Então, os usuários podem escolher entre executar o nó completo ou alugar sua participação para o nó completo e receber recompensas. Permite que qualquer usuário possa colaborar com a manutenção da rede. É bem interessante essa proposta da Waves, mas como eu disse anteriormente, todas essas criptomadas, a grande maioria surgiram após 2017, e elas ainda têm uma capacidade de promessa muito alta. E promessa, de fato, realização e funcionamentos com ausência de bugs, é algo que tende a vir somente no futuro. Então, é interessante, é legal, mas isso aqui não é indicação de investimento para essas criptomoedas, é apenas informação para você entender que existem vários sistemas de mineração que podem vir a ser disruptivos e acabar com o sistema Proof of Work tradicional, e que tende a dar valorização no longo prazo. Porém, ainda tem muito chão, muita coisa que vai acontecer nesse mercado aqui pro Waves, por isso que eu recomendaria a cautela antes de você sair investindo em altcoins citados neste vídeo. Além dessas criptomoedas e desses sistemas de mineração, nós temos o sistema POSE, que é o sistema que utiliza Proof of Work com sistema de Proof of Service, basicamente o Masternode da Dash. A Dash utiliza esse sistema. Porém, eu vou explicar essa parte em outra aula, sobre a aula de Masternodes, para você entender melhor como é que funciona o sistema de Proof of Work híbrido com sistema POSE.